Bom dia minha sogra Aqui não está nada bem É que lá em casa as coisas já não estão a dar Sua filha mãe Ela não me respeita mais Sua filha mãe Ela não me respeita mais Fico mal em Todos os dias são calóquiro a nada Não é normal em Desse jeito seguro não estamos aguentando Eu não aguento mais viver com ela 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 Miki no mocheha Ukala wira ina makale loyaki varawe Wakiweru hasheha Miki no mocheha Ukala wira ina makale loyaru anawe Wakiweru hasheha Awani mikotama latuwa marakoani problema Valaki pahie minichua Tukio waralu jema Kihoche ya uwona kakirua naka kiveha ka Kantu nato kala nimiva Anira ki muyeva Kotaru wa Mama kotaru wa Kotaru wa Mama kotaru wa Minha querida, tam gustosa Cintura fina muda toda Do jeito dela eu penso pausa Penso pausa Eu no aguento mas viver com ela Uma ti Ma jimera maraka wira kijochea Muire choo No moyo enre wira kanoorea to Uma ti Ma jimera maraka wira kijochea Muire choo No moyo enre wira kanoorea to Uma ti Ma jimera maraka wira kijochea Muire choo No moyo enre wira kanoorea to Uma ti Ma jimera maraka wira kijochea Muire choo No moyo enre wira kanoorea to No moyo enre wira kanoorea to